Ó, dez minutinhos só para terminar a segunda parte, pode ser objeto de prova, tá certo? Eu vou bem tranquilo com vocês, agora a gente não vai fazer tão corrido, que é o outro módulo de administração, esse sim que eu gosto mais, né? Esse a gente gosta mais dele. Então lá gente, ó, estamos estudando o quê? Estamos estudando processo administrativo, né? E os assuntos que eu escolhi, porque ao longo de véspera são escolhas, né? Então esses assuntos que eu escolhi são assuntos aí que com certeza vão estar na prova amanhã, tá? Se Deus quiser, né? Então é o seguinte, artigo 54, né? Professor, qual que é o prazo para decair o direito? Cinco anos. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis para os destinatários decai de cinco anos. Então é o quê? Uma prescrição de cinco anos, tá? Por que que existe essa prescrição? Existe essa prescrição para a segurança jurídica. Você já pensou, depois de 20 anos, aquele ato vem a ser anulado? Então o que acontece? Essa prescrição é para trazer segurança jurídica, né? Agora, tem uma exceção. Contados da data que foram partidos, salvo comprovada má-fé. Então no direito, o direito em si, ele faz o seguinte, ele pune sempre aqueles que agem de má-fé. Então agiu de má-fé, lembra? Contra o C, Fundação Carlos Chagas. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente ignorar essa palavrinha aqui, ó. Salvo comprovada má-fé. Salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência, contar-se-á, da percepção do primeiro pagamento. O que que é isso? Tem uma verba que você está recebendo em um contrato, em alguma coisa, né? Então conta o quê? Sempre do primeiro. Primeiro, considere-se exercício de direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Vamos falar do 55, que é importantíssimo, né? O que que é a convalidação, gente? É quanto um ato administrativo, ele é editado, tá? Ele é editado com algum vício. E tem algum tipo de vícios que eles podem ser convalidados, ou seja, validados novamente. Em decisão na qual evidencie não acarretarem lesão ao direito público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. O que que é isso? Ele vai corrigir o erro, né? Isso já vi bastante acontecer, né? Vamos lá, o último, penúltimo assunto aqui. Processo administrativo. O que acontece com o processo administrativo, gente? No processo administrativo, a administração pública tem o dever de decidir. Então a autoridade, ele não tem essa prerrogativa, ele fala, não quero decidir. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem um prazo improrrogável de 30 dias para decidir. Tá certo? Ok, né? Qual que é o erro aqui, gente? Então no processo administrativo, concluiu, o processo tem 30 dias. O erro aqui que está improrrogável, que ele pode prorrogar. Aí eu vou entrar no outro assunto. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo a prorrogação por igual período expressamente motivada. Então é o seguinte, ele pode prorrogar, né? Ok. Agora o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Aqui está o agente público. Está o agente público. Esse vermelho dele aqui está com uma cor. Aqui passa muito professor, né? Tem os professores que eles escrevem com tanta força, tanta força, que a pontinha dele fica toda achatada. Tem outros que escrevem e fica sempre fininha. Então, olha só, gente. Ok. Aqui está o agente. Vou entrar no assunto de competência aqui. Ele, por exemplo, ele foi nomeado para um cargo de direção. Ok? Um cargo de chefia, um cargo de direção. Neste cargo aqui, tem as suas atribuições. As atribuições é do cargo. A partir do momento que o agente, a pessoa, ocupa esse cargo, essas atribuições são transformadas em quê? Em competências. Competências para o agente. Se ele ocupa cargo de direção, significa dizer o quê? Significa dizer que ele está no comando da administração pública. Então, ele tem o quê? Tem competência. Então, a competência é do agente. Por quê? Porque ele ocupa o cargo. A partir do momento que ele deixar esse cargo, ele não tem mais essa competência. Ok. Então, o que acontece aqui? A partir do momento que ele ocupa aquele cargo, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos. E sobre solicitação, reclamações em matéria de sua competência. Olha, eu comecei a falar competência. Então, ou seja, dever de decidir. Todo o agente público investido legalmente no cargo tem o dever de decidir. Ok. Seguindo aqui a regra, né? Esse poder de decisão que ele tem é de 30 dias prorrogados por mais 30. Perfeito, né? Nisso, é o seguinte. O que acontece? Essa competência, é claro que este cargo aqui faz parte de um órgão. Faz parte de um órgão público. Faz parte de um órgão público. O que acontece? Essa competência dele. A competência, ela é renunciável. Cara, questão de prova de amanhã. Eu fico... Como eu tive a oportunidade de fazer todas as questões do direito administrativo desse ano, a FCC está cobrando isso. A competência é irrenunciável. E se exerce pelos órgãos administrativos, que foi atribuída como própria. Salvo nos casos de delegação e a vocação legalmente admitidos. Ok. Professor, essas atribuições vinculadas a esse cargo e esse cargo, o órgão, por que que existe? Porque a lei assim determinou. Perfeito? A lei determinou que criou esse cargo e esse cargo aqui tem as atribuições. Ou seja, este agente que está ocupando o cargo, ele pode renunciar? Não. A competência, ela é irrenunciável. Primeiro ponto. Segundo ponto da competência. Mas ele pode delegar. Ele pode delegar. Ou ele pode avocar. O que que é avocar? Um exemplo para vocês. Esse cara aqui é um cargo de direção. Tem uma gerência aqui. Tem uma pessoa, tem um cargo aqui de gerência. Então, o que que é avocar? Ele não é o superior? Sim. A gente vai falar das regras da vocação. Então, significa dizer, nessa gerência aqui não tem as atribuições do cargo? Tem. Então, o que que é avocar? Trazer para si. Trazer para si. Eu já vi, na época que eu era servidor público do Estado, governador avocar atribuições de secretário. Pode? Claro que pode. Está acima. Então, entenderam o que que é avocar? Então, avocar, ele vai avocar competência que não é referente ao seu cargo. E o que que é delegação? É você não passar a responsabilidade, porque a responsabilidade é sua. Nessas competências dele aqui, ele tem várias. Não é isso? O que que é delegação? Então, você vai passar a execução dessas competências à outra. Competência, primeiro passo, importante para a prova, ela é irrenunciada. Mas você pode delegar e você pode avocar. Delegar, você vai delegar para quem? Normalmente para quem está abaixo de você. Está certo? Avocar, trazer para si. Por que que você traz para si? Porque a administração pública, ela tem a hierarquia. Tá? Ok. Para fechar. Para fechar com vocês aí. Campeão de prova. É permitido o agente, o órgão delegar a competência? Sim. O que que costuma ser cobrado? Aquilo que não pode ser delegado. Três coisas. Isso cai, isso despenca. A edição de atos de caráter normativo. Então, diz o seguinte, que aquele diretor, a lei diz que ele tem que editar as instruções para o processo. Então, somente ele poderá editar esse ato normativo. Ele não pode delegar. Então, o primeiro tipo de ato que não pode ser delegado, caráter normativo. Atos de caráter normativo. Segundo, decisão de recurso administrativo. De manhã, eu acho que foi de manhã, foi agora no início da tarde, alguém perguntou recursos administrativos. O que que é isso? Entrou com processo, foi indeferido, foi negado, você pode recorrer, você pode fazer um recurso. O recurso é sempre para quem está acima. Então, a competência de julgar recursos é indelegável. E, finalmente, as matérias de competência exclusiva do órgão ou de autoridade. Então, aquilo que é de competência exclusiva, que somente ele pode fazer. Quer ver um exemplo, gente, de competência exclusiva? O próprio tribunal, sentença. Quem que pode emitir sentença? Somente o juiz. Aqui no fisco, constituição do crédito tributário é uma atividade exclusiva de quem? Do fiscal. Somente ele pode fazer isso. Então, competência. A gente fechou aqui a parte de competência. A gente falou da competência que é irrenunciável. Falamos da delegação. Falamos somente o quê? E a delegação exige um ato formal publicado no Diário Oficial, ditando os limites de sua delegação. Ele vai colocar as atribuições. E falamos também da avocação. Pronto. Segundo, nossa segunda aula aqui, a gente finalizou. Agora a gente vai para a parte mais gostosa. E eu fui assim bem... Eu sabia que vocês estariam bem cansados, entendeu? E aí a gente vai para o assunto mais gostoso agora, que é a de administração. Agora a gente vai para a administração. Aí, a administração, diferente do direito, não tem Ctrl-C e Ctrl-V. As questões de direito, vocês vão ver. Direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho, direito do processo do trabalho. Legislação, ele vai utilizar a técnica Ctrl-C e Ctrl-V. Mas a administração não tem Ctrl-C e Ctrl-V. Por quê? Porque as questões de administração, elas cobram o pensamento administrativo, o discernamento, o juízo de valor. Então vocês têm que trazer, ter um pouco de teoria para poder desenvolver isso. Aqui está às 19 horas, mas a gente deve ir um pouquinho mais que às 19 horas. Então vamos lá. Primeira questão aqui. Cada questão disso aqui tem uma teoria. Ó, planejamento estratégico dos órgãos públicos. Planejamento estratégico dos órgãos públicos. Então a questão é de quê? De planejamento estratégico. Quando a gente fala em planejamento, ó, planejamento, nós temos três tipos de planejamento. Temos o planejamento estratégico. Temos o planejamento tático. E o planejamento operacional. Quando a gente fala de planejamento, você tem que entender que o planejamento é uma função do administrador. É uma função da administração. Está lá, está escrito isso lá no conteúdo. Então, o que é problema? Uma função, uma ferramenta. Então coloca aqui, ó. Processo administrativo. Esse processo administrativo não é o processo administrativo da lei. É da administração. E ele tem um ciclo. Você começa ele aqui, ó, pelo planejamento. Então, primeiro, o que o administrador faz? Planeja. E aqui, planejamento. Depois que ele planeja, ele faz o quê? Ele organiza. O que é planejar? É você, hoje, no presente, visualizar o futuro. E você escrever um plano para você alcançar esse futuro. Aí você tem plano de estratégia, contato. O que é organizar? Você vai organizar os meios necessários para se atingir o que você planejou. Faz sentido, gente? Organizar os meios. Concurso público. O que é isso? É organizar os meios. O que? A força de trabalho. Ok? Os meios, né? A estrutura. Depois que você planeja, você organiza os meios necessários para atingir. O que você vai fazer? O mais difícil de todos. Lidar com pessoas. Você vai comandar. Você vai o quê? Dirigir. O que é dirigir? É a ação do gestor. Essa direção. Ele está vinculado o quê? Em fazer acontecer o planejamento. Depois que você dirige, você o quê? Apura resultados, que é o controle. Apura resultados. Verifica as oportunidades e você tem o planejamento. Esse planejamento aqui é da organização. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, você tem que saber que ele é de longo prazo. Longo prazo. Está certo? Médio prazo. E nós temos aqui curto prazo. Planejamento estratégico. Na administração, você tem dois tipos de pessoas. Você tem aquelas pessoas que administram e você tem aquelas pessoas que executam. fazerem uma analogia com o TRT. Nós temos o quê? A direção estratégica. Como é que é o nome da direção estratégica do TRT? Alta administração. Quem que participa da alta administração? Desembargador presidente, corrigedor, vice. Lembra aquela lista? Aí nós temos aqui o estratégico, o tático e o operacional. Está aqui. Concentra. Se concentra nos problemas que a organização experimenta diuturnamente. diuturnamente? O que é diuturnamente? É todos os dias? Gente, o planejamento estratégico não é de longo prazo? Sim. Então ele vai se preocupar com os problemas do momento, a médio prazo ou de longo prazo? Esse diuturnamente são os o quê? São problemas operacionais. Aqui, assim, pela teoria, aqui estão os diretores, aqui são os gerentes, e aqui são os supervisores. Os supervisores controlam diretamente os que executam. E outra coisa, na administração, é separado. Quem planeja, não executa. Quem executa, não planeja. Então está errada a primeira? Sim. Ok? A gente vai nessa tocada agora, explicando com a teoria, a gente vai antecipando. O planejamento estratégico, sabendo que ele é de longo prazo, busca a superação de objetivos imediatos? Não. Imediato. Você acha que é o quê? É operacional, tático ou estratégico? Operacional. Professor, o que seria um órgão tático? Um que a gente estudou de manhã, gestão de pessoas. Então, a gerência de gestão de pessoas, é o quê? Os objetivos de gestão de pessoas, não é isso? Então, é o tático. Gestão de pessoas, materiais, financeiro, orçamento. Então, está errado aqui, por quê? Objetivos imediatos. O cara que fez isso aqui, eu me levo a ver, me levo a crer o seguinte, que ele sabe muito. Ele sabe muito. Ele sabe muito. É caracterizado por um regime em que as metas não são fixadas? Pronto, outra coisa. Nós vimos de manhã o mapa estratégico do TRT? Não é isso? Então, no planejamento estratégico, ok? Vou notar aqui, são estipulados, definida a missão, ok? Visão, valores, isso aqui é chamado de concepção estratégica do órgão, que ela se identifica. No planejamento estratégico, são definidas diretrizes, metas e objetivos estratégicos. Perfeito? No caso do TRT, são quantos objetivos estratégicos? Dez. Se eu estivesse fazendo uma questão de prova, eu ia usar esse texto. porque eu cobrava duas competências do candidato. Primeiro, que ele se conhece o órgão. Segundo, que ele se conhece a teoria. Então, está errado por quê? Em que as metas não são fixas. Um regime em que as metas não são fixas. Aí tem um erro conceitual. Primeiro, é correto afirmar que no planejamento estratégico a gente tem metas, não é isso? Aí eu pergunto, o que está no plano, ele é inalterável ou ele pode sofrer alterações? Sim. Existe uma ferramenta chamada de replanejamento. Inclusive, no próprio planejamento do TRT, já tem as revisões anuais, as revisões anuais estipuladas. Então, é possível. Como é que pode cobrar na prova de vocês? Olha, no planejamento é uma peça fixa, não cabe revisões. Você vai marcar o quê? errada. Que, inclusive, já tem revisões pré-estabelecidas. Parte de uma identificação sistemática de pontos fortes e fracos? Sim. Beleza. Agora a gente vai para outro assunto. Planejamento estratégico. Correto? No planejamento estratégico, para você elaborar o planejamento estratégico, há necessidade de você ter uma metodologia. Metodologia para elaboração do planejamento estratégico. E qual que é a metodologia utilizada para o poder público? É chamada matriz matriz SWOT. Essa matriz SWOT, ela é uma ferramenta de quê? Ela é uma ferramenta de diagnóstico. Ok? Então, ela é uma ferramenta de diagnóstico. ela é uma ferramenta de diagnóstico ambiental. Então, ela vai analisar o ambiente interno e vai analisar o ambiente externo. Essas uma hora e meia, duas horinhas aqui, é para acertar as cinco questões de administração. É para acertar as cinco. Ambiente interno. Você tem que entender o seguinte. Aqui na LAC, por exemplo, os ar-condicionados aqui estão todos pifados. É um problema, gente? É um ponto fraco? Sim. É um ponto fraco interno ou externo? Interno. Então, o que é interno? Interno é aquilo que está sob comando e gestão da organização. doente. Então, no interno aqui, você vai avaliar o que? Os pontos fracos e os pontos fortes. Ok? Aqui é chamado de fraqueza ou chamado de fortaleza. Debilidades. Debilidades, a mesma coisa é o que? Pontos fracos. Fraqueza. Ok? Fechou? Então, parte de uma identificação sistemática de pontos fortes e fracos? Sim. Beleza? E o ambiente externo? Ambiente externo é tudo aquilo que não está sob controle da organização. Por exemplo, as ameaças e as oportunidades externo da organização. Uma ameaça para uma empresa, alta concorrência. Outra ameaça, baixo poder aquisitivo que impacta em todos os negócios. Uma oportunidade, uma oportunidade, recursos naturais, força de trabalho, mão de obra disponível. Então, isso aqui é uma análise de diagnóstico. Beleza? Fechamos aqui. Certo. A gente vai falar, isso aqui a gente vai usar bastante. Uma questão deve cair sobre isso. Então, planejamento faz parte aqui da função planejamento. Aí nós temos estratégico, tático, operacional. Os produtos do planejamento, a metodologia. Então, a letra B está correta. E a letra C, D, E. Procura identificar internamente na organização quais são as ameaças e quais são as oportunidades. Fácil, não é? Onde que está o erro aqui? Procura identificar externamente. Na organização, as ameaças. Uma questão é até fácil essa. Então, gabarito, letra D. Beleza? Ok. Tá, ok, né? Aí o seguinte, assunto de qualidade total. Assunto de qualidade total aqui. É assentada entre os estudiosos a conveniência de estudar o chamado ciclo PDCA, também conhecido como roda de... Tá? Ok. Tá vendo esse cara aqui? Planejamento, organização, direção e controle. Isso aqui foi parte da teoria neoclássica da administração. da teoria neoclássica da administração. Este cara aqui, ele evoluiu na gestão da qualidade chamado ciclo PDCA. Ciclo PDCA. O que acontece com o ciclo PDCA? Ele falou que a administração é um ciclo. houve uma evolução. Ficou mais fácil. Isso aqui ele quer o quê? Qualidade total. Então ele chamou ciclo PDCA. Esse ciclo PDCA, você tem o P de plan no inglês. Plan. Ok? Você tem o do que é executar. Que é o do. Não é D-O. Do, né? Ok? Você tem o check. O que é o check? É você comparar o que planejou e o que executou. E você tem aqui o action. Que é o quê? Act de agir corredamente. Ciclo PDCA. Então, o que é o ciclo? Aqui, gente. Para vocês entenderem aqui. Então, o foco aqui é o quê? É a qualidade total. Erro zero. Produtos bem feitos com qualidade intrínseca, extrínseca. Esse é o objetivo. Ele visa o quê? A melhoria contínua. Todos os insights para a prova. Melhoria contínua. Ciclo PDCA é uma ferramenta. Sim, ótimo. Por exemplo aqui. Vamos pegar um número aqui. O cara foi lá e planejou. Ele planejou 100. Beleza? Planejou 100. Aí ele executou. Ele planejou 100 e ele executou 80. Questão de prova. Qual que é o check? Qual que é o resultado e qual que é a ação? Questão de prova. O resultado vai ser o quê? Menos 20. O trabalho do C é para falar o que é? Menos 20. Entende que é menos 20 aqui? O cara planejou 100 e o cara executou 80. E agora? E o action? Agir corretivamente. Esse agir corretivamente não é de punição. Então ele vai pegar todas as listinhas por que que gerou esse menos 20 e ele vai fazer o quê? Vai incorporar no novo planejamento e vai rodar o ciclo. Rodou o ciclo segunda vez. Ele conseguiu executar 95%. Ele vai até o quê? Chegar a 100%. Quando chegar a 100% ele passa por segundo por outro estágio. Que ele vai ser o quê? o S D C A Esse S aqui é de standard. De planejamento. De padronização. Na prova o cara vai falar o seguinte. Olha, você vai começar diretamente por standard. Não. Você faz o ciclo. Você chega na excelência. Você padroniza. Isso aqui é o conceito de melhoria contínua. Beleza? Ok. Então vamos lá. Quem que criou o ciclo PDCA? Foi Sturt. Na década de 50. Só que aí o seguinte. Aí teve o plano macho que foi da reconstrução do Japão. Tudo isso cai em prova. Então o ciclo. Está lá a qualidade total. Ferramentas da qualidade total. E essas ferramentas da qualidade total foram todas elas aprimoradas lá no Japão através do plano macho. Então os Estados Unidos participou da reconstrução no Japão. Certo? O professor Damon. Que é considerado o pai da qualidade total. E ele foi considerado o quê? Conhecido como a roda de? Damon. Ele que difundiu isso. Mas não foi ele que criou. Por que eu estou falando isso para você? Que amanhã pode cair na prova que foi o Stuart que criou. Você vai marcar o verdadeiro. E já tem jurisprudência da banca, da FCC que ele cobra isso. Mas quem que é o famosão? Deme. Gatilho mental. Caiu na prova. Esse cara aqui, Deme, você vai falar o quê? Correto. Beleza? é o acrônimo do plan do check act. Está certo? Beleza? Fechou? Por que a letra C está errada? Planejar? Tudo bem. Direcionar? Não. Controlar? Antecipar? Se é que ele chutou feio, está certo? Então é a letra A. Ok? Maslow. Certo? Tenho que explicar mais para vocês agora. O que que Maslow fala? Maslow entra na parte de relacionamento interpessoal, liderança e motivação. Ele fala o seguinte, que as pessoas para fazer alguma coisa tem que ter um motivo. Eu também entendo isso. Você não tem motivo, você fica parado. E ele falou o seguinte, que o motivo que faz as pessoas se movimentarem é uma necessidade. Amanhã, vocês estão aqui até agora, às sete horas da noite, porque vocês têm um motivo. Não tem motivo? Não tem motivo. Cada um tem seu motivo. Então ele fala aqui, hierarquia das necessidades. Ok? Ele fala o seguinte, que a primeira hierarquia é fisiológica. a segunda é de segurança. A terceira, social. A quarta é de estima, status. e a última de autorealização. O cara colocou aqui, o Demi, então ele pode amanhã cobrar de vocês se você sabe hierarquia. Necessidade é fisiológica, segurança, estima, status, social, eu desculpa, social e autorealização. Não é hierarquia? O que significa hierarquia? Então ele não permite que o cara sai daqui do um e já passa para o cinco. Segundo a teoria dele, ele fala o quê? Que você tem que fazer a escalinha, você tem que ir subindo. Então vamos lá. Necessidades fisiológicas. O que é fisiologia? Do corpo. Uma das principais necessidades fisiológicas do homem, o que é? O alimento. Então ele vai procurar, ele vai se agir em procura de satisfazer o quê? O seu alimento. Quais são as necessidades fisiológicas? Alimento, sono, sexo. São todas as necessidades o quê? Fisiológicas. Então ele pode colocar no comando da questão um rol de necessidades e você vai ter que aprender a identificar qual é essa necessidade. Depois que você consegue superar a sua necessidade do alimento, você passa para a segunda necessidade, que é a necessidade de segurança. O que é necessidade de segurança? Você quer ser protegido. Exemplos de necessidade de segurança, gente, que você consegue saciar isso. Plano de saúde. plano de saúde. Você concorda que é um seguro que você tem, gente? Te dá segurança? Dá tranquilidade? Casa própria, também. Então, casa própria, carteira assinada, trabalho, estabilidade. Então você busca o quê? Estabilidade nas necessidades de segurança. Beleza? Ok, então vamos lá, a cabeça do Maslow. Você foi lá, necessidades de fisiológicas, necessidades de segurança. E depois, o ser humano não é um ser social. Ele é um ser social por quê? Porque ele relaciona com pessoas. Aqui ele quer o quê? Ele quer ser reconhecido por grupo. Então você busca o quê? Necessidades sociais. Ele quer fazer parte de grupos. Ele quer fazer parte de igreja. Ele quer fazer parte de movimentos. Ele quer ter amigos. aqui ele busca amizade. Ele busca relacionar com pessoas. Então se você busca aí, se você quer selecionar alguém na sua empresa, na sua casa, que gosta de conversar com as pessoas, esse cara tem uma necessidade gritante de quê? Social. E estima. Necessidade de estima, necessidade de status. Eu coloquei status ali de propósito. O que acontece? Ele quer o quê? Ele quer ser reconhecido como bom. Esse é o cara que eu mais gosto de trabalhar. É aquele cara que tem sangue no olho. Aquele cara que quer cumprir a meta. O cara que vai cumprir a meta. Ele quer ser reconhecido. Ele não quer participar. Ele quer ser o melhor. Ele quer ser o melhor. Ele quer ser o melhor. Para aí você chegar no topo da pirâmide. No topo da pirâmide é a autorrealização. Ele quer fazer parte da vida das pessoas. Ele quer ajudar a participar. Ele quer tomar decisões. Entenderam as calinhas, gente? Para vocês aí? Então vocês vão ter que identificar. Gente, é simples. Administração, juízo de valor. Então, hierarquia da necessidade. Quem escreveu? Maslow, né? Está certo? Ó, faiol. Tem que ir ao faiol. Faiol, ele é lá da teoria clássica da administração. Lá da teoria clássica da administração. Aqui não convém a gente explicar muito dele. Fechou? Então, gabarito, letra? Letra A. Ok. Olha aí, de novo o ciclo PDCA, cara. De novo. Olha como a banca gosta, né? Banca gosta. Vamos lá. Denominado ciclo PDCA consiste. Novamente, olha a economia de comando, né, gente? Não, olha aí, ó. Consiste, né? Em uma ferramenta para o gerenciamento de projetos. Errado. Ok? Projeto é outra coisa. Qual que é a diferença do gerenciamento de um projeto para um ciclo PDCA? Ciclo PDCA, ele é limitado no tempo ou ele quer melhoria contínua? Projeto. Limitado no tempo. Ok? Entenderam, gente? É um objetivo que você quer alcançar. Então, você vai organizar. Ok? E aí, nós temos uma ferramenta chamada o PMBOOK. PMBOOK, hoje, a metodologia utilizada para o gerenciamento de projetos. Então, já está errado aqui, ok? Ciclo PDCA não é projeto, né? Que identifica o caminho crítico para a execução das suas etapas e busca eliminar os obstáculos, né? Tudo bem, o obstáculo, esse aqui é uma das etapas do projeto, fazer essa identificação. É uma técnica usada para o controle de processo de trabalho buscando a melhoria contínua, com planejamento, execução, controle e correção buscando evitar erros lógicos. Pronto. Ele escreveu aqui de forma diferente do que eu falei, não é isso? E amanhã vai ser diferente. Por isso que vocês têm que ter o quê? O juízo de valor para poder interpretar. É muito fácil isso. O mais importante dessa questão aqui, o aluno saber o quê? Diferenciar projeto de melhoria contínua. nas etapas verificadas do planejamento estratégico. Parou. Ó, planejamento estratégico tem a ver com ciclo? Não. É outra coisa. De uma organização divididas entre o diagnóstico interno e externo. Agora, essa letra C, ela está, ela não é errada. Ela só está errada porque no comando ele brindou com o quê? Ciclo PDCA. Essa alternativa aqui estaria correta se fosse na primeira questão que nós fizemos. No caminho percorrido, ó, D, no caminho percorrido para a gestão de pessoal de uma organização buscando alinhamento dos objetivos estratégicos através de ações de desenvolvimento e aprimoramento. Está errado. Isso aqui é o quê? Gestão estratégica de pessoas. Ó, caminho percorrido pela gestão de pessoal de uma organização buscando alinhamento dos seus objetivos estratégicos através de ações de desenvolvimento e o quê mesmo? E aprimoramento. Tá. Vamos lá. Também está certo esse comando. Nessa letra D, ele fala de conflito de interesse. Quem trabalha em uma organização tem o interesse individual dele trabalhar ali? Tem. Pessoal e profissional, concorda comigo? A empresa, independente dele, tem um interesse, tem um objetivo? Tem. Então, você tem um trabalhador que tem um objetivo. Você tem empresa que tem outro objetivo. Perfeito? Qual que é o ideal? O ideal é que os objetivos, que os interesses se conciliem. Ok? Esse é o básico. Mas o que ele pode fazer? Ele pode complicar. Ele vai falar o seguinte, que os interesses da organização são diversos dos interesses individuais. Aí ele vai te emparedar dar para você julgar. Qual deve prevalecer? Então, tem o interesse da organização e tem o interesse individual. Eles estão em conflito. Qual que deve permanecer? Os interesses da organização. Porque, se não tiver a organização, não tem nem interesse individual. Agora, o que que entra a gestão de pessoas no processo? Na gestão de pessoas entra o seguinte, na tentativa de conciliar os interesses interesse. Através de ações de desenvolvimento e aprimoramento, capacitação e treinamento. É um sistema automatizado de controle de projetos e de processos voltado à verificação de conformidade com o PLAIS-T. Ciclo PDCA consiste em um sistema automatizado? Vamos lá. Ele pode ser automatizado? Pode. Pode ser. De controle de projetos? Errou. De processos? Sim. Aliás, hoje as organizações têm os seus controles de processos informatizados. voltado à verificação de conformidade. Aqui, por exemplo, verificação de conformidade. Verificação de conformidade é uma ação do ciclo PDCA. Verificação de conformidade. Estou perguntando para vocês. Está localizado na etapa do planejamento, da execução, do check ou do action? Não, do action. ação de conformidade está prevista onde? Aqui. Está certo? Gestão da qualidade foi no Japão. Não é isso? Reconstrução do Japão, década de 80, década de 90. E aí, isso foi evoluindo com a administração contingencial. E aí, os escritórios de contabilidade, a questão de informações, migrou para o que? Complice. Então, o que é hoje gestão de complice? Complice é uma gestão que visa o quê? Você prestar contas, você verificar a conformidade, você ter altos padrões de gestão. Então, é uma evolução. O estudo clássico de administração de empresas contempla a teoria da organização sob duas perspectivas, segundo as quais a divisão do trabalho pode se dar. Ok. Então, agora aqui, ele vai falar divisão do trabalho. A gente vai trabalhar aqui vários conceitos de hierarquia, de responsabilidade, staff, linha, está certo? Especialização. Primeira coisa. Funções do administrador. Quais são? Planejamento, organização, direção e controle. O que eu vou explicar para vocês aqui, todas elas estão na função organização. Fechou? Tá. Então, é o seguinte. Tá aqui. Ele falou lá divisão do trabalho, né? Tá. Então, nós temos aqui empresa ou órgão interessa XX. Tá. tá lá. Trinta pessoas trabalhando amontoado assim de pessoas. Amontoado. Todo mundo fazendo tudo, todo mundo fazendo nada. Um faz, outro não faz. Ninguém sabe quem manda. Ninguém sabe quem obedece quem. Só sabe quem é o dono, né? Esse todo mundo obedece. Mas aquela desorganização. Aí você já faz o link do processo organizado e fala o seguinte. O que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte. Vai definir, vai fazer uma caixinha. aqui vai ser o diretor. Vai ser o presidente. Beleza? Aí, ele vai criar três diretorias. Ele vai criar a diretoria administrativa. Ele vai tirar a diretoria comercial. E ele vai criar a diretoria de TI. Beleza? O que eu acabei de fazer, gente? Divisão do trabalho organizacional. Aí é o seguinte. Ó. Eu fiz uma linha. Essa linha aqui, ela representa o quê? A autoridade. Quem que manda no administrador? Comercial. TI. O administrativo manda no comercial? Eles estão o quê? Horizontal. Só que no administrativo aqui, você tem a unidade de RH, a unidade de compras, tá? E a unidade, vou pôr outros aqui, ó. Esse compras aqui está subordinado diretamente a quem? Administrativo. Outra regra da organização. Você sempre tem um chefe só de hierarquia. Certo? O comercial manda aqui? Pronto. Então, aqui nós temos a definição da autoridade. Estamos organizando. Aí o seguinte. Esse cara aqui tem uma assessoria jurídica. Ele não está em uma posição diferente? Esse aqui é o quê? É um órgão de staff. Organização. Linha, staff. Ele assessora quem? Ao presidente. Ele está subordinado a quem? Ao presidente. O assessor jurídico manda no TI? Não. Por quê? Porque a linha não bate nele. Você tem que seguir a linha para ter autoridade. Perfeito? Vamos aqui para o exercício agora. Então, ele falou aqui, no estudo clássico. E outra coisa, quem definiu essa estrutura aqui foi aquele cara chamado que saiu. Pode entrar. Teoria de organização sobre duas perspectivas. Segundo as quais, divisão do trabalho sobre duas perspectivas. Duas. A divisão do trabalho pode se dar horizontalmente por nível de autoridade. Horizontalmente ali. Você tem nível de autoridade, gente? Não. Está verticalmente. Está vendo aqui, gente? Verticalmente. Verticalmente você tem o quê? A hierarquia. Você tem a hierarquia. Certo? E horizontalmente? Você não tem a hierarquia. Você tem o quê? A organização por departamentos. Qual que é o nome dessas caixinhas aqui? Departamentos. Nesse caso, departamentos é esse. Esse aqui é o quê? Nível de gerência. Então, a letra A está errada. Letra B. Horizontalmente por departamentalização? correto. Então, eu peguei todos os produtos e encaixei o quê? Na departamentalização. Então, aprendizado. A departamentalização é uma divisão de atividades ou verticalmente por níveis de autoridade. Gabarito letra B. Ok? C. De cima para baixo. De cima para baixo é departamentalização ou é autoridade? Autoridade. Autoridade. De baixo para cima para o nível de autoridade? Tudo bem, pode até ser. Ou de baixo para cima da departamentalização? Não. O erro aqui seria o quê? Seria... Se aqui fosse a autoridade estaria certa. Outra coisa. O cara do comercial quer conversar com o presidente. Vai na prova. ele pode simplesmente pular o seu diretor e falar com o presidente? Como é que funciona? Você tem que daqui passar para esse cara aqui e esse aqui e até lá. Isso aqui é o quê? Respeito à hierarquia superior. Se você tem a hierarquia superior você tem a hierarquia inferior também. Cara, o presidente está acima do cara aqui da compras? Ele pode vir direto aqui? Pode. Só que não deve. O que ele tem que fazer? Ele tem que respeitar o seu gerente. Ele tem que vir aqui conversar com o seu gerente e ir para cá. Por quê? E quem é o gestor de pessoas? É sempre o superior hierárquico. Então, tudo o que acontece com ele tem que passar pelo gerente dele que está acima. E isso funciona assim que funciona na administração pública. Então, gabarito, letra B de bola. Letra B de bola. outra aqui. Essa aqui é bacana. É exemplo ou exemplos de convergência de práticas entre administração pública direta e a iniciativa privada. Então, nós temos aí administração pública direta e iniciativa privada. então, vocês vão ter que entender o que significa administração pública direta. Ok? Vou ampliar um pouquinho esse conceito aqui. Então, nós temos aqui administração pública direta. nós temos administração pública indireta. Administração pública indireta, temos aqui as autarquias, fundações, empresas, públicas, empresas e a sociedade de economia mista. A administração direta, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, TRT23, faz parte da administração pública direta ou indireta? Direta. Direta. Então, isso aqui é administração dos poderes. Ok? Todos. No poder executivo, somente o poder executivo, tem administração pública indireta. Existe um tal de escola judiciária no TRT aqui? Tem escola judiciária? Tem ou não tem? Tem. A escola judiciária faz parte da administração pública indireta do TRT? Certo ou errado? Errado. A escola judiciária é uma unidade desconcentrada. não é uma nova pessoa jurídica. Não é uma nova pessoa jurídica. Então, o que acontece? Essas duas aqui, elas têm status de direito público. E essas duas de baixo, empresas públicas da economia mista, privada. Direito privado. Olha só. Aqui ele pediu o que? Administração pública direta, só a parte de cima. Ok? E iniciativa privada. Na administração pública direta, qual é o regime de contratação? Regime de contratação, regime jurídico único, que é a lei 8.112 de 90. Na administração pública, na privada, nas empresas, qualquer CLT. Convergência e divergência. Direito público, direito privado. E aqui eu posso colocar iniciativa privada também, que não faz parte da administração pública, então vem comigo aqui. É correto afirmar que as empresas públicas fazem parte da iniciativa privada? Errado. nem as empresas públicas, nem a sociedade, porque elas fazem parte da administração pública indireta, pertencem ao governo. Bradesco. Bradesco, Itaú, Amagi, são todas empresas da iniciativa privada. Ok. Então, é o seguinte, avaliação por resultados. Ele quer o que? Ele quer exemplo de convergência. Avaliação de resultados. Ok? Existe avaliação de resultados na administração pública direto? Sim. Existe avaliação de resultados? Existe avaliação por resultados na iniciativa privada? Então, avaliação de resultados está certa. Existe participação nos lucros na administração direta? Não. Existe participação dos lucros na iniciativa privada? Sim. Então, a letra A está fora, concorda comigo? Tá. Então, participação dos lucros já tiro aqui da B. Está errada. Demissão sem justa causa. Existe demissão sem justa causa na administração pública direta? Não. Por quê? Porque ele tem estabilidade. existe demissão sem justa causa na iniciativa privada? Sim. Agora, existe demissão sem justa causa nos casos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Vocês entenderam o que eu estou falando, gente? Por que existe demissão sem justa causa nas empresas públicas e sociedades de economia mista? Por dois grandes motivos. Primeiro motivo, porque eles são regidos pela CLT. Eles não são regidos pelo regime jurídico. Segundo grande motivo, empregado do Banco do Brasil, ele não tem estabilidade. Então, a estabilidade constitucional foi extendida apenas para a administração pública direta e autarquias e fundações. Questão fácil essa, não é? Ela é fácil, mas o aluno tem que ter o quê? Uma interpretação dos fatos. C. Direito de férias remuneradas com salário maior do que o normal. Vamos analisar. Direito de férias remuneradas. O cara do setor público tem direito? Iniciativa privada? Tem. Aí vem, com salário maior do que o normal. É um terço de férias. O cara da iniciativa privada tem um terço de férias? E do setor público? Também. Então, essa parte está correta? Está correta. Avaliação de resultados? A gente já avaliou. Então, gabarito, letra C. Então, o seguinte, não fiquem com medo das questões. É parar. Está certo? Eu vi o professor Buenas aí falando da ordem das provas. Ele está certo, gente. Você tem que deixar português realmente por último. Como é que eu faço? Primeiro, eu faço aquelas disciplinas que eu mais que eu tenho mais domínio, que eu sinto mais confortável. Você vai e já pontua. Certo? Aí, depois, eu deixo matemática e português sempre por último. Só que agora, eu vou seguir a regra dele. Eu vou deixar entre português e a matemática, eu vou colocar uma outra no meio. E outra coisa, gente. Oi? Com certeza. Eu sou profissional, eu vou estar lá amanhã. De manhã, de tarde. Tem nota de corte. E a nota de corte dessa prova é o seguinte, ele é para o controle estatístico. É controle estatístico, então é super difícil. Essa questão aqui, aquele aluno que acerta as questões mais difíceis pontua mais. Pontua mais. Então, Gabriel disse, D, direito à férias, sim. está errado. Então, a única alternativa aqui é a letra C. Letra C. Vamos lá. O pessoal está cansado já. Passa para cá e se cansar. Eu já fico cansado também. Tem que ir. a evolução histórica do modelo de gestão de recursos humanos. Passando por um modelo industrial próprio da administração científica e da escola clássica para o conceito de gestão de pessoas a partir da escola das relações humanas e, subsequentemente, para o conceito de gestão estratégica de pessoas denota um movimento. Denota um movimento. Então, sim. Está ok. então é o seguinte, vamos lá. Então, nós temos aqui, primeiro, vocês perceberam que ele gosta de trazer teoria antiga aqui? Bom, tá? Teoria, né? Teoria. Então, é o seguinte, Primeiro, as pessoas, elas eram consideradas o quê? Departamento pessoal. DP. O DP está lá, modelo clássico, administração científica. O que é o DP? O que vocês têm que saber para a prova? O DP fazia exatamente as coisas cartoriais. Contratar, demitir, pagar os impostos e fazer a folha de pagamento. Ok? O DP não visava o desenvolvimento da pessoa. a administração foi evoluindo, foi crescendo e eles começaram a perceber o seguinte, que as pessoas nas organizações não eram só pessoas, ele era um recurso. que tipo de recurso que esse aqui era? Recursos humanos. Abrir a cabeça. Se você tem recursos humanos, você tem recursos financeiros? Você tem recursos materiais? Você tem recursos tecnológicos? ou seja, ele está classificando as pessoas da organização como um recurso igual aos outros. Entenderam aqui, gente? Aqui, como ele já considera pelo menos um ativo da empresa, ele vai treinar, ele vai desenvolver, ele vai cuidar, vai sair qualidade de vida. Uma empresa, gente, bem sucedida, tem um timaço de pessoas, ela pode quebrar hoje, mas se permanecer as pessoas, em pouco tempo ela volta do que era antes, não é isso? Ela quebrou, ela zerou. Por que ela consegue voltar? Porque ela tem as pessoas. O que são as pessoas? Agora entra o conceito. É o ativo mais importante das organizações são as pessoas. Então, a partir do momento, ela surgiu para o terceiro nível, que é o quê? A gestão são 10 mil pessoas, não são? Não são? Deve chamar umas 120 pessoas aí, incluindo o TRT, Justiça, todos eles aí. E para você entrar, colocar a cabecinha lá nos 120 pessoas, papo reto com vocês, vocês têm que saber isso aqui. A sequência. Departamento Pessoal, Recursos Humanos e Gestão Estratégica. E dentro da Recursos, e quais são os principais produtos? Gestão do conhecimento. O que é a gestão do conhecimento? As pessoas conseguem produzir conhecimento novo? Sim. Colocou isso no comando da questão. Você vai colocar qual gestão de pessoas? Estratégica. Capital intelectual. Gestão de conflitos. Ou seja, você tem que saber quais são os produtos mais importantes de todos. Desenvolvimento. Principais produtos dos recursos humanos. Treinamento, recrutamento, seleção, capacitação. Ele vai cuidar dos seus ativos. Principais produtos do DP. Isso é fácil, não é? Contratação, demissão, folha de pagamento, pagamento de impostos, e burocracia, registro, essas coisas. Feita essa explicação breve, que eu dei uma ampliada aqui. Vem para cá. O fortalecimento e centralização da área de recursos humanos. Já entrou outra coisa. Olha aí. Retirando a interior, retirado a anterior autoridade dos gestores, dos demais departamentos da organização através das tarefas. Então, é o seguinte. Beleza. Aqui ele colocou, ali, é o seguinte. Ele trouxe o elemento aqui, departamentos, e trouxe o elemento o quê? Autoridade. Concorda comigo? Autoridade. Autoridade aqui, ela é centralizada ou descentralizada? descentralizada. Aqui, meio a meio. Estratégica, descentralizada. Aqui, quem que faz a diferença? O líder. O cara, o gestor aqui, o gestor de pessoas é o líder. Ele que tem que dar o motivo. Beleza? Então, está errado essa questão. Ó. Fortalecimento e centralização da área. Não. Ele quer o quê? Ele quer que você tenha conceitos de gestão estratégica de pessoas. Então, a letra A está errada. E outra coisa, o departamento. Departamento no letra B. Departamento pessoal. Fazendo uma analogia para o TRT, porque eu conheço o organograma, o regimento interno. Lá não tem a Secretaria de Gestão de Pessoas? Lá tem, não tem? Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, no TRT 23, preste atenção nisso, ele adota o modelo de gestão estratégica de pessoas. Quando a questão mencionar que é um departamento, você vai marcar a letra B. B. maior horizontalização na gestão de pessoas, atribuindo aos gerentes a denominada função de staff, o que acabou gerando um certo empobrecimento da área de gestão de pessoas. Você acha que isso aqui tem a ver, gente? Aí tem outro conceito. Então, o que acontece aqui? maior horizontalização da gestão de pessoas. Está o quadro ali. Atribuindo aos gerentes a denominada função de staff. Está errado. Esse organograma aqui. Esse aqui. É um organograma de DP, RH ou gestão estratégica de pessoas? DP. Esse aqui é um organograma de DP. Por quê? O RH está subordinado a uma diretoria. Está subordinado. Vamos corrigir esse cara aqui. aqui. Departamento de RH. Ele é um DP, um RH, uma gestão estratégica de pessoas? Gestão. É o RH. Dois. Percebeu a diferença, gente? Ele trata o RH o quê? Como um recurso de qualquer outro da organização. A maior horizontalização da gestão de pessoas. Está errado. A maior horizontalização está ali. Então, esse item 2 aqui diz respeito a quê? Diz respeito a... Aí ele fala de staff. O que é unidade de staff? Isso aqui não é uma unidade de staff? O que ele fala que é unidade de staff? Fala que o RH vai ser uma assessoria do presidente. Está errado? Está errado. RH que tem linha, tem comando. Letra C. Decentralização da função de gestão de recursos humanos. Decentralização tem a ver com o item 3? Tem. Concorda que é descentralizado, gente? Com atribuição de responsabilidade de linha para os gestores e a função staff, assessoria e consultoria para o órgão de recursos humanos. Certinho. Certinho, certinho, certinho. DP. Centralizado. Recursos humanos. dividido, gestão estratégica descentralizado. Na gestão estratégica de pessoas vai ter o departamento de gestão de pessoas, GRH? Vai. Só que ele vai ser o quê? De linha ou vai ser staff? Ele vai ser staff. Então, passando para o item 3. Mas quem que vai exercer as atividades? Cada um. Cada um vai controlar o seu povo. Existe a unidade de recursos humanos aqui? Existe, mas ela sai o quê? Staff, assessoria. Por quê? Porque ele vai dar instrumentos para que cada um faça o seu. letra C. Falta só mais uma questão, gente, tá? Que culminou com a ausência de uma estrutura central de gestão de recursos humanos, cabendo o departamento gerenciar todos os aspectos de recursos humanos e estes alocados. Olha a contradição aqui, essa letra D aqui é o quê? É o recursos humanos, que é um recurso aqui. Resultou na instituição de um modelo de gestão focado no indivíduo e nas relações interpessoais, colocando fim às antigas funções de staff e linhas próprias dos modelos anteriores. Errado. Então, o que acontece? Vamos lá, só para a gente fechar aqui o conceito. Então, na gestão estratégica de pessoas, ele considera as pessoas como seu principal ativo e como é que vai funcionar isso. Quem que vai ser o gestor de pessoas? Vai ser as unidades de linha. As unidades de linha. O RH passa a ser uma unidade de staff, de assessoria, de acompanhamento, de parceria de toda a organização. Porque ele fala o seguinte, quem que deve ser o gestor de pessoas é a sua superior. Por quê? Porque ele conhece você, ele está monitorando você, todos os dias você fala com ele, então ele é o gestor de pessoas. Deve cair uma questãozinha dessa aí, principalmente para o cargo de analista administrativo. Última questão. Kurt Lênin. Eu sempre falo assim que nós que somos pais, porque todo mundo tem uma vida, que comportamento é um bicho difícil de mudar. Concorda, gente? Eu vou botar o meu caso pessoal para vocês. Na época de faculdade, lá na década de 90, muitos não tinham nem nascido ainda. Estou falando de 92, 93. Eu tinha um escortinho L, quadradinho, verde. Era cor de azeitona. E eu morava longe, estudava no FMT, morava no Verdão. Não tinha Uber, não tinha mototáxi, você tinha só de ônibus, era longe, deslocamento. E aí o meu carro, eu já tinha tênis, eu já tinha uma peça de roupa, já tinha os livros, não tinha essa internet maravilhosa que tem hoje, com o celular você faz tudo. Então o carro estava lá. Então eu não cuidava muito do carro, não lavava ele. Certo? Cheio de arranhadinho, não sei o quê. E aí eu falei o seguinte, o dia que eu tiver um carro novo, eu vou cuidar desse carro. Eu nem sei quantos carros zero eu já tive na minha vida. E o comportamento permaneceu? Esse cara vai falar sobre isso, essa questão vai falar sobre isso. Aí leva para a vida de vocês. O comportamento é difícil mudar. É difícil. Às vezes você não está sendo aprovado num concurso porque você tem que mudar o comportamento. E é difícil você enxergar o comportamento. Então ele fala o seguinte, comportamentos são posturas enraigadas na pessoa. De tanto ele fazer aquilo, vira normal. aí o que ele fala? É possível mudar? É. Mas é um processo. Então ele fala o seguinte, primeiro, eu quero mudar. Você tem que o quê? Reconhecer que você quer mudar. Beleza? Então eu quero agora, é que essa questão do carro, isso reflete outras coisas da vida. Certo? Eu melhorei outras coisas da vida, meu carro permaneceu, eu melhorei também um pouquinho, não é tão assim. Ele fala, eu quero mudar. Então você descongela, você sai da defensiva. Você sai da defensiva. Então ele fala, o primeiro passo da mudança é o descongelamento. Aqui vai estar escrito, olha aqui. Descongelamento, entenderam, gente? Você tem que saber o que você vai fazer. Você mudou, descongelou. aí você vai para o segundo passo, que você vai o quê? A prática daquele comportamento que você eliminou. Quando você elimina um comportamento ruim, isso aqui é igual na política, não fica espaço vago, vai entrar o quê? O outro comportamento. e você coloca um comportamento bom. De zelo, de proatividade, de evitar procrastinação. Você entendeu? Descongelou. Aí você o quê? Passa a viver um novo comportamento todo dia. Vai se policiando, 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 policiando. Você vai percebendo os efeitos do comportamento novo, você vai mudando. mudou. Parou aí? Não. Se você parar nesse exato momento, o que vai acontecer? Volta ao comportamento antigo. Porque o comportamento antigo não quer largar você. Ele quer sempre do outro. Aí você vai para o terceiro. Então, você descongelou, não é isso? Aí você vai para o terceiro passo, que é o quê? É o recongelamento. Recongelamento. A banca FCC adora Kurt Lane. Então, o recongelamento é quando você identificou seus comportamentos que você quer mudar, você escalou, você vivenciou esses novos comportamentos e falou, não, é isso mesmo que eu quero da minha vida. Aí você passa por quê? Para o recongelamento. Escalamento, desenvolvimento, processo. É a fase de mudança. Você mudou daí? Vocês entenderam isso, gente? Você viu como tem que estudar de forma sistemática para concurso? Tem que estudar. Então, é o seguinte. Chama-se aspiral do conhecimento, viu? Aspiral do conhecimento. Vamos partir para a E. recongelamento. O que é o recongelamento? Você vai voltar até aquele padrão novo. Você vai esquecer o antigo para o novo. Recongelamento. Onde novas ideias práticas são incorporadas definitivamente como comportamento padronizado sendo a etapa de estabilização da mudança. entenderam, gente? O recongelamento? Escalonização a qual as novas práticas desejáveis são introduzidas, porém, sem necessariamente substituir todas as anteriores. Está errado. Se você quer mudar comportamento, você tem que esquecer o comportamento ruim. Você tem que ir para o comportamento novo. Você tem que mudar o comportamento novo. O descongelamento onde se chega no estágio em que as práticas arraigadas à organização são efetivamente eliminadas. Não. No descongelamento você não elimina essas práticas. Você vai eliminar essas práticas no quê? No espiral. Naquela fase lá que você está mudando, que você está vivenciando. No descongelamento, a principal etapa é você aceitar que precisa mudar. Que aquela prática, aquele comportamento... Gente, comportamento é coisa difícil de mudar. Por isso que os pais têm que cuidar das crianças, os comportamentos, não é isso? Pequenos. Tem cara que leva o comportamento para a vida toda. A espiral do conhecimento. Quando a mudança é disseminada por toda a organização culminada em sua internalização. Está errado. Por quê? Porque a internalização ocorre através do... recongelamento. Escala gráfica. Não tem nada a ver com isso aí. Escala gráfica é a avaliação de desempenho. Está bom, gente? O que eu separei para vocês aí é isso. Uma coisa, amanhã, noite e tal, está previsto que pode. É que é para levar máscara ou não? É? Para levar máscara, né? E cada um levar seu álcool gel se necessário. dois. Leva, gente. Vamos levar. Leva. Outra coisa, outra coisa. Eu reparei que eles vão abrir o portão e fechar por 30 minutos só, hein? Vai ser um muvulco para chegar no local, viu, gente? Vai ser uma muvulca. Outra coisa, informação, alguém pode me informar. Vai ser permitido levar o caderno de provas? Hã? Está escrito lá isso? Então, é o seguinte. Então, é o seguinte. Experiência de quem já faz faz muito interessante. Olha só. Não tem aquele cartão de resposta? Leva ele para, caso não seja permitido levar o cartão, o caderno de provas, você coloca as suas questões ali, as suas respostas. Vocês entenderam, gente? Não? Você já passou por isso, né? Está certo, gente? Então, no mais, eu quero desejar para vocês uma excelente prova. amanhã a prova não vai ser difícil, se Deus quiser. Está certo? Gente, abração, fica com Deus, bom descanso, tchau, tchau.